Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, amiguinho, como vai? Tudo bem? Tudo bem? É isso aí! Olá, bom dia! Começa a nossa nova aulinha de hoje da Evangelização Espírita Infantil Vamos fechar os nossos olhinhos e pensar o quanto o Papai do Céu é generoso, bondoso Agora, vamos agradecer esse amiguinho querido o anjinho da guarda que nos protege Obrigada, anjinho! Noite e dia cuidando de nós Muito obrigada! Obrigado, Jesus, por tantas palavras tão boas para que a gente aprenda o bom caminho e obrigado porque o Senhor agiu, fez coisas que a gente pode entender o quanto o Senhor nos ama Obrigado, Papai do Céu, por esse novo dia Por quanto, quanto amor o Senhor nos dá todos os momentos Por isso, dizemos todos juntinhos com um coração cheio de amor e alegria Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha até nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém! Graças a Deus, graças a Jesus Tenhamos um lindo dia Ó, 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 ó Lambe, Lambe, fica quieto Ó, 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 ó Uau, ó, ó, ó Fica quieto, Lambe, lambe Tá na hora da audiência Você não quer ficar quieto? Eu não quero, gente Eu não gosto de ficar quieto Mas tem que ficar quieto Tem hora que a gente tem que obedecer Eu não gosto de obedecer não, gente Eu não gosto Eu gosto de latir Ah, mas lambe, lambe As crianças querem assistir a aula Precisa ficar um pouquinho quietinho Precisa obedecer Você é um cachorrinho obediente Eu não sou não, gente Eu gosto de fazer bagunça Eu gosto de fazer bagunça Mas se você não obedece Eu não posso deixar você aqui com as crianças Ah, gente, sério Eu gosto de brincar com elas É verdade Por isso que a gente tem que obedecer Porque é para o nosso próprio bem Se você ficar quietinho Eu deixo você aí, tá bom? Ah, tá boa, Letty Eu vou te obedecer só um pouquinho, tá bom? Isso, lambe, lambe Você pode ficar quietinho Que todo mundo vai gostar Tá certo, Letty Lama, lambe Você acabou de falar que me obedecia? Ah, só um pouquinho Já obedeci muito Tchau, crianças Tchau É, o lambe, lambe Às vezes não obedece Assim como o cachorrinho, né? Mas a gente ama do mesmo jeito Só que quando ele obedece E não faz arte A gente gosta muito mais, né? Então ensina o seu bichinho Seu cachorrinho a obedecer E você vai ver O quanto vai ser melhor para todos Certo? Mateus 21, de 28 a 31 Jesus contou uma parábola Um homem tinha muitos pés de uva Chamados vinhas E ele precisava cuidar das suas vinhas Que são os pés de uva E ele tinha dois filhos E chamou um deles para trabalhar Filho, vem aqui E o filho veio Sim, meu pai, o que que é? Ah, filho, eu gostaria que você trabalhasse Lá na minha vinha Lá onde tem os pés de uva O filho falou assim Ah, pai, eu não quero não Ah, tá um dia tão lindo Eu posso ir pescar Fazer qualquer coisa Trabalhar, pai Ah, eu não quero E foi embora O pai ficou um pouco chateado, né? Mas entendeu E ficou chateado Foi embora Mas esse filho pensou melhor Puxa, meu pai é velho Meu pai precisa de ajuda Eu sou jovem Eu vou lá trabalhar na rua E foi trabalhar lá onde tinha os pés de uva Então o pai chamou o outro filho Filho, vem cá Filho Sim, meu papaizinho querido? E fez a mesma pergunta Ô, filho Eu preciso que trabalhe lá onde tem os pés de uva A vinha Vai trabalhar na minha vinha? Ah, e esse daqui já falou Sim, papai Claro que eu vou Sim, claro Eu vou lá trabalhar Eu sou muito bacana Bonzinho Vou trabalhar O pai foi embora Mas esse filho Esse filho falou assim Eu, hein? Trabalhar um dia tão lindo como esse Eu vou me divertir E falou que ia Mas foi embora E não trabalhou Jesus faz uma pergunta Qual dos dois obedeceu o papai? Fez o que o papai queria Aquele papaizinho Um que falou Não, eu não trabalho Mas se arrependeu e foi Trabalhar E o que falou assim Trabalho sim Mas não foi nada Ah, é claro que foi o primeiro, né? Então Às vezes a gente fala Que vai fazer alguma coisa E não faz E Jesus fala Que o importante É a gente fazer Não ficar só falando Tá bom? Para vocês A historinha da estrelinha azul Todas as noites As estrelas Vêm iluminar o céu Elas não têm medo do escuro Brincam alegremente pelo espaço Gostam de ficar Uma bem pertinho das outras Se olharmos bem Vemos que elas formam desenhos no céu Agora olhando para o céu Com muita atenção Vemos que tem estrelas Que bilham muito Às vezes mais que as outras Dona lua Toma conta de todas as estrelinhas Não deixa que façam barulho Para não atrapalhar o nosso sono Quando está amanhecendo Dona lua Manda as estrelinhas Tomarem banho E irem descansar Pois à noite Voltam a brilhar e brincar Será que todas elas obedecem? Só a estrelinha azul Que faz que vai tomar banho Mas disfarça E vai dormir Em uma noite A estrelinha azul Começou a perder seu brilho E um cheirinho ruim Vinha dela Todas as outras estrelinhas Começaram a se afastar dela A estrelinha azul Não obedecia Não queria tomar banho De jeito nenhum A sujeira começou a fazer mal A estrelinha Foi ficando doente Toda manchada E perdendo seu brilho Coitadinha da estrelinha Dona lua Muito amorosa Veio cuidar da estrela azul Pois ninguém queria chegar perto dela Dona lua Com carinho E com a ajuda Do nuvenzinha branca Deu um banho nela Que foi se sentindo melhor Melhor Muito melhor Deu um pulo de alegria Estava boa de novo E seu brilho Era espetacular Agradeceu a dona lua Prometeu que iria obedecer E tomar banho Todos os dias Pois não queria ficar doente Saiu toda feliz Para brilhar E brincar no céu De mais uma noite maravilhosa E essa foi a nossa história Que eu te ouço É, crianças Viram Que a gente Deve obedecer Para o nosso próprio bem Fazer as coisas Que muitas vezes A gente não gosta Mas obedecer Os mais velhos Obedecer A mamãe Papai Vovó Aquelas pessoas Que nos amam É para o nosso próprio bem Vamos agradecer a aulinha Vamos lá Vamos fechar os olhinhos E dizer Oh papai do céu Como te amamos Por tantas coisas boas Que o senhor nos faz Que a gente consiga Colocar no nosso coração Que devemos fazer Coisas boas Não só ficar falando É Que a gente possa agir Fazer Para que nossa vida Seja melhor Por isso A gente precisa De ajuda Porque as vezes A gente tem vontade De fazer coisas boas Mas não consegue Então Papai do céu Nos dá essa força Para a gente conseguir Fazer Coisas boas O que é certo Cuidar de nós Cuidar Dos nossos irmãozinhos E viver num mundo Mais feliz É contigo Obrigado Papai do céu Muito Muito Obrigado Que o senhor Permaneça Com todos nós Nas nossas Vidas No nosso dia a dia No nosso coração Em todo momento Obrigada Amém Graças a Deus Graças a Jesus E que tenhamos Um lindo dia De paz Amor Felicidade Fazendo coisas legais Olha a música Eu tenho um amigo Que me ama Que me ama Que me ama Eu tenho um amigo Que me ama O seu nome é Jesus Que me ama Que me ama Que me ama Com eterno amor Que me ama Que me ama Que me ama Com eterno amor Você tem um amigo Que te ama Que te ama Que te ama Você tem um amigo Que te ama O seu nome é Jesus Que te ama Que te ama Que te ama Com eterno amor Que te ama Que te ama Que te ama Que te ama Com eterno amor Nós temos um amigo Nós temos um amigo Que nos ama Que nos ama Que nos ama Que nos ama